Fala querido estudante, Kessley por aqui e hoje eu tô trazendo uma dica super interessante pra você, tá? Uma dúvida muito frequente aqui no canal, posso usar os cursos gratuitos como hora complementar na faculdade, o certificado que é emitido ali pelos cursos gratuitos do CIE, pelos cursos gratuitos da Fundação Bradesco, Lancafé, dentre vários outros que eu indico aqui no canal? Você pode, você pode usar sim, tá? E é lógico que tem alguma faculdade ou outra que não vai aceitar, mas a maioria delas aceitam o certificado dos cursos livres, tá? Que é a nomenclatura desses cursos que vocês fazem gratuitamente. Kessley, esses cursos, já aproveitando pra responder outra dúvida muito frequente, eles são reconhecidos pelo MEC? Não e nem precisa. Tipo o curso de inglês, quando você vai fazer sua matrícula lá na WhatsApp, por exemplo, você não vai receber no final um certificado reconhecido pelo MEC porque não precisa. É um curso livre, tá? Mas ainda assim você recebe um certificado que é válido e é comprovadamente, e comprova que você aprendeu aquela técnica ou aquele assunto, tá? Então a sua faculdade provavelmente vai aceitar, a grande maioria delas aceita. No curso técnico, no seu curso de pós-graduação, a maioria vai aceitar os cursos livres, que são esses cursinhos que você faz na internet. Então olha só, dica rápida pra você, tá? Um conteúdo bem rapidinho aqui, já deixa o seu like se você gostou, compartilha pras pessoas que estão na faculdade, seus amigos, primos, parentes, que precisam dessa informação, que não sabiam, que precisam de horas complementares. E se você quiser também ver os vídeos aqui do canal, onde eu indico cursos gratuitos com certificado, vou deixar aqui na descrição ou no card pra você acompanhar, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Falou estudante!